Pois é, meus amigos, falar aqui sobre uma coisa que já há um tempo canto para falar. Espero que o som não esteja mal aqui do microfone, porque da última vez que eu fiz o videozinho, pus-me a brincar, abanei a cabeça, tirei o microfone do sítio, não sei se está bem colocado agora. Depois vou com um passo da montanha na cabeça, também pode abafar um bocadinho a minha voz, não sei se é bom ou mal, não faço ideia, logo vejo na edição do video. Então, o que é que eu quero hoje falar? É do comportamento das pessoas em geral na estrada. Tem dias, é, tem dias. Há dias parece que são piores que outros. Mas uma coisa que eu reparo é que na autoestrada já não se vê tantas pessoas em excesso de velocidade. Mas quando eu digo excesso não estou a dizer ir a 130 ou 140, estou a dizer a 160 para cima. Já é muito raro ver-se. O único sítio onde eu tenho visto é, eu até posso dizer, porque inclusive há lá um radar, mas não estou a queimar ninguém, digamos assim. Ná um, depois das portagens de alverca, a partir daí, há lá umas, a passar as saídas da polva de Santiria e Sacavanha, ou caraças, ouquê, há ali uma grande arreta zorra. E, pá, e quando é à noite, há aí gajos que devem estar aí para a noite, em Lisboa, e vão num estalo, bem, passam por mim num estalo que eu digo assim, estes gajos são tão malucos, meu. E o mais estúpido é que eu assim, ah, se calhar eles agora chegam ali à frente e abrandam, de causa do radar. Agora, o caraças, não abrandam nada. É que não abrandam coisa nenhuma. É sempadar. Agora, outra coisa que também tem sido uma gaita. Olha, estes gajos daqui que vão mesmo à minha frente. Estes tipos, eu gostava de saber, eles vão nas terras deles. Como é que eles conduziam aquela merda? Porque fazem com cada coisa, que eu fico parvo, é passar por cima dos passeios, é atravessar as passadeiras, montados na mota, é... eu sei lá, é contramão, é parar de qualquer maneira. Inclusive houve um que galgou o terreno e veio, e veio enfaixar-se, literalmente enfaixar-se na frente do autocarro. E o autocarro já estava parado. E o gajo fartoso, tinha tempo para ver o autocarro. Coisas assim do arco da velha, que não cabe na cabeça de ninguém. Depois também é os senhores do DVD. Aquilo, param em todo lado. Ainda são piores que os taxistas, meu. É que é em todo lado, de qualquer maneira. Não estão nem aí se vão impedir a passagem de uma má ambulância, de um autocarro, de alguém. Não lhes interessa. É aqui que querem que eu espere, é aqui que eu vou ficar. Esta coisa não é assim, meus. Temos que começar a... As pessoas têm que começar a respeitar em cima às outras. Se não, isto é uma república das bananas do caraço, e spá. Não custa nada mantermos a... Cumprirmos as regras. Se vocês forem a ver, experimentarem, onde é que quiserem, experimentem ir sempre àquela velocidade que vos obrigam a ir, por lei. Por exemplo, numa zona onde tem muitos radares, daqueles que fecham o sinal, controle de velocidade, pronto. Acho que é assim. Se chama. que aquilo não é para passar a multa nenhuma, é somente para obrigar um gajo a parar. Experimentem, tipo, se aquilo é para ir ali a 50, vão a 50, mas façam esse esforço, experimentem, vão ver que tem que travar menos, e se calhar, percorrem esse percurso em menos tempo, do que se estiverem a acelerar e a travar. Eu já experimentei, e digo-vos que resulta. E assim, não temos que também estar sempre a travar, a travar, a travar, a travar, porque isso também faz gastar gasolina, não. O travar também gasta gasolina, meus amigos. O ideal é, tira o pé do acelerador, estou a falar agora para os carros, para as motos é, não é tira a mão, é desacelera, pronto. E deixa ir, eu faço a curva na boa, e depois quando tu estás a ir da curva, volta a acelerar devagarinho, e não é preciso estar a travar, é reduzir, e depois faz a curva, e depois sai da curva a todo, para quê? Isto não é, não é o rally, isto é via pública, meus amigos, via pública. Agora aqui tive que reduzir, epá, mas vou fazer esta curva bem, acentuadazinha, não vou fazê-la em sexta, não é? Só se eu for, ia 60 a hora, 50, ou lá o que é, só se eu fosse parvo. Como aqui? Aqui nesta variante, que vai dar ao, ao, antigo de Ivelas Park, que agora é o Atlete de Estrada, há um radar ali à frente, aqui a velocidade máxima é 80, dá para puxar um bocadinho até ali, ali tem que saber andar depois. vim hoje de volta a pensar que estava muito trânsito, cagar às vezes aqui ao Sábado e a FIAR, aqui ao Sábado e a FIAR. Tem a vento que se farta, poxa. Estes guys, estão a se tornar a blé, chegam ali e vão ter que travar. Epá, bastava irem um bocadinho, pah, é 80, vão aqui a 90, vamos imaginar, 100, tiram o pé do acelerador, reduz o suficiente para passar no radar à velocidade que é permitida. Qual é a dúvida? Gastam menos, ó, ali já estão a travar, eu até já sei que aqui posso tirar a mão do acelerador, porque olha ali, o sinal é informar de radar. E eu já vou a 70, porque a minha moto está a contar mal, está a marcar 80, mas na realidade está a 70. Estou a menos, estou a menos. Pronto, não tive que travar, travar ou reduzir muito para passar aqui no radarzinho. Continua, e vamos para bingo, sempre a andar. O pessoal a fazer isto poupa muito mais combustível, a terem atenção ao, como pisam no acelerador, ou rodam o punho na moto, do que andarem sempre prega a fundo, reduz, prega, reduz, e sem só condição de merda, aí estraga o carro, estraga a moto, estraga a carteira. aqui mais à frente, há outro radar, este radar é daqueles que apanham, tanto nesta, nestas vias, como naquelas daquele lado, e aqui, salvo erro, é 90, e um, é 90. E o radarzinho, que atenção, que tanto apanham os que vêm de lá, como os que vão para lá, de lá, de uma faixa como de outra, está ali, o senhor radar, ali tão bonitinho, a fotografar o pessoal, ah, pois é, por isso, não vale a pena, andarem, armados, olha, não façam horas extras, para andarem a pagar multas, é o que eu vos aconselho, e depois, entrando aqui na A1, para aquele pessoal, que começa logo, a assapar, para ganhar o balanço, temos aqui, o outro radar, espetáculo, depois, é só, é só, quando se passa, a linker, salvo erro, a linker, entre a linker e a Aveiras, é que há, e depois é mais à frente, e por aí, pois, é só, uma questão de ir tanto atento, aos sinais, que estão todos informados, com todos, este vocês não viram, porque, a informação estava, antes, da entrada, quem veio da, do turno do gril, e aí, é com caraças, porra, alguém subiu ali, a rotunda, outra coisa, que também, isto agora, para os motociclistas, ou tentativas de motociclistas, independentemente, do sítio, ultrapassagem, é sempre, pela esquerda, não é aqui, pela direita, por cima da zebra, porque um condutor, quando está a contar, está a contar, é olhar para aquele espelho, do lado esquerdo, e ver se vem alguém, para este de cima, não é para o do lado direito, tal, como já cheguei a ver aqui, a passarem aqui, assim, pela direita, pá, não, meus amigos, nem, aqui não podem passar, só podem, pela esquerda, como diz a lei, desde que haja espaço, entre a viatura, entre a viatura, e, a cristalça ultrapassada, e, o traço contínuo, como é este caso, que está a acontecer agora, que eu estou a fazer, eu não pensei, o traço contínuo, tinha espaço, entre, entre, um carro e outro, e assim, fiz, e aquele senhor, deu-me passagem, e eu, oh meu amigo, outra coisa, que é proibido, e não é lei, é fazer isto que eu vou fazer, pumba, já estás, isto, não é permitido por lei, não se esqueçam, meus caros, que fazem isto, se forem ao chão, se alguém bater contra vocês, vocês são os únicos, unicamente, culpados, mais ninguém é culpado, aqui por exemplo, eu posso fazer isto, porque eu estou a ultrapassar os carros, dentro da minha faixa ainda, e não pisei, traço contínuo, tanto que, estes automobilistas, estão-me a deixar passar, sem problemas, porque também não vou, aqui, armado em par, a fazer, a andar em grandes velocidades, a fazer barulho com o escape, se é que me percebem, e depois estou a fazer o devido, sinal, de ultrapassagem, está no código, nesta via, eu posso ultrapassar, aquele carro da frente, desde que tenha espaço, entre, o traço contínuo, e a viatura, agora, se ele se encostar, muito para a esquerda, ardeu, não posso passar pela direita, porque não se pode, ultrapassar pela direita, só se pode, ultrapassar pela direita, quando vamos cortar, ou virar, na próxima, à direita, na próxima, entroncamento, ou rua, aí sim, podemos, fazer uma passagem, uma ultrapassagem, pela direita, só nesses casos. Tchau,